Abelhas Aristarco e Zed estavam animadíssimos, pois haviam combinado de passar um dia no sítio do Sr. Belarmino. Puxa vida, que legal, Zed! Eu quero andar a cavalo! É isso aí! Aristarco, nem me fala! Eu quero nadar na lagoa! Verdade, Zedinho! Eu também quero ver os animais lá no sítio! Será que aquela candelinha já teve filhotes? É mesmo, né? Senão ela já deve ter explodido! Verdade, né, Zed? Eu ouvi dizer que o Sr. Belarmino está fazendo alguns trabalhos novos lá no sítio! Parece até que tem algumas ovelhas! Ah, é? Nossa, não acredito! Quero ver! Chegamos, pessoal! Que horas ficou combinado de buscá-los de volta? Pai, às cinco da tarde! Ok, combinado! Falhou, pai! Obrigado! Beijo! Tchau, tio! Até mais, meninos! E aí, pessoal? E aí, Sr. Belarmino! Tudo certo? Tudo bem, gente! Tava com saudades de vocês! Nunca mais apareceram! É verdade! A gente tava devendo uma visitinha! Legal, pessoal! Deixem as coisas ali dentro de casa que eu vou mostrar algumas novidades pra vocês! Ah, legal! Ah, é pra já! Olha só, meninos! Nós estamos criando ovelhas também! Nossa, que legal! Ó, Sr. Belarmino! Aquele cachorro vai atacar suas ovelhas! Não, Zed! Pode ficar tranquilo! Ó, aquele ali é nosso cão, pastor! Ele vai levando todos de volta para dentro da cerca! Nossa! Elas são tantas! São maiores do que eles! E ainda obedecem! Hahaha! Olha! Tô pra te falar que não tem bicho mais manso que elas! Nem peixe! Aí você me pegou, Zed! Hahaha! Mas tem uns peixes que mordem todo mundo! Pessoal! Agora coloquem essa roupa que eu quero mostrar um negócio pra vocês! Ué! O que é isso? Caramba! Quanto mosquito! É abelha, gente! Nós estamos trabalhando com apicultura! Ué! Não era com abelha? A apicultura é a arte da criação de abelhas com ferrão! A criação de abelhas pode ter como objetivo, por exemplo, a produção de mel, brópolis, geleia real, pólen, cera de abelha e veneno! Ou mesmo fazer parte de um projeto de paisagismo! Além disso, as abelhas são importantes polinizadoras! Ah, tá! Por isso então essa roupa especial! Êêêê! Nossa, que legal esse abelhamento! Gostei demais! Oh, meninos! Agora fiquem totalmente à vontade e façam o que quiser! Eu vou trabalhar e qualquer coisa me chamem, tá bom? Se vocês forem jogar bola aqui, só cuidado com as abelhas, ok? Ah, pode deixar! Fica tranquilo! Aristarco e Zed estavam se divertindo muito naquela tarde! O problema é que em um determinado momento, Aristarco chutou a bola com força e... Nossa, Aristarco! A bola caiu lá do ladinho das abelhas, cara! Ué, vamos buscar! Mas é perigoso! Ah, não não, Zed! O seu Belarmino só estava brincando com a gente, é! Os dois correram para buscar a bola, mas de repente... Ah, caramba! Ela já está me atacando! Ah, sai daqui mesmo! Sai, sai, sai! Ai, caramba! Eu me tomei, Zedinho! Eu me tomei! Vamos pular no rio, Aristarco! Corre! Corre, Zed! Corre, Zedinho! Corre, corre, corre! Eles estavam malucos de ir sem nenhuma proteção para perto daquelas abelhas! Esperaram algum tempo na água e correram para o senhor Belarmino! Meninos, o que aconteceu com vocês? Foram mexer com as abelhas? Não, senhor Belarmino! É que a bola caiu lá atrás e nós fomos buscar, é! Vocês estão bem? Algum de vocês tem alergia? Ah, eu não tenho alergia! Ih, acho que eu sou! Nossa, Zed! Sua boca está toda inchada! Vamos para o hospital! É, meninos! Graças a Deus que vocês estão bem! Ainda bem que vocês vieram logo! O Zed já estava bem inchado! E você? Está com alergia na barriga? Não! Elas são inchadinhas de natureza mesmo! Hihihihi! Pois, por falar nisso, pode haver uma fofinha, hein? Alguém está gostando disso por aí? Não brinquem mais com as abelhas, certo? Jonas! O sol havia nascido como todos os sóis de cada manhã. Ninguém sabia exatamente o motivo, mas Aristarco estava angustiado. E aí, Aristarco? O que acontece com você, cara? Ah, não é nada não, Zedinho! Acho que... Ah, sei lá, viu? Ah, deixa disso, né, Aristarco? Nós somos amigos ou não somos? Vai, fala aí, desabafa, desembucha, vai! Pode falar, pode falar! Ah, cara! Ah, na verdade é uma coisa muito boba, sabe? É! Ah, fala logo, cara! Você pode contar comigo para tudo, lembra? Ah, eu sei, Zedinho! Verdade! Ah, então! Fala aí! Oh, é assim, ó! Lá na igreja me convidaram para ajudar numa área, sabe? Aí me pediram para ajudar em um departamento e eu disse que não poderia! É, é isso aí! Nossa! Mas o que está te deixando tão angustiado, cara? Ah, Zedinho! É que é mentira, né? Eu poderia ajudar facilmente, mas pensei em todo o empenho que vou ter que fazer. Aí eu disse não, né? Está me entendendo? Ah, tá! Agora eu sei! É a sua consciência que está pesando! Pois é! É mais ou menos isso! Oh, na verdade, eu me sinto como se estivesse fugindo de Deus, entendeu? Ah, entendi! Parece que Deus quer que eu faça um determinado trabalho e eu só estou fugindo dele, é! Eu sinto que Deus está querendo que eu faça isso! Cara, primeiro é muito bonita essa sua preocupação com as coisas de Deus, sabe? Ó, e depois você tem que orar a Deus para conversar com ele e entender melhor isso tudo! Ó, vou te dar uma ajudinha! Ué, como é que é, Zedinho? Ah, vamos lá na casa da Tia Cecel hoje, no fim da tarde, e eu te explico! Ah, então tá bom! Combinado! Mais tarde, na minha casa... Então, meninos, já entendi a história toda! Aristarco, Zed teve uma ótima ideia para ajudar na sua decisão! Então, vocês estão prontos para a viagem? Sempre! Sempre! Ah, demorou! Com certeza! Vamos ler o livro de Jonas, capítulo 4, versículo 2! Diz assim... Pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal! Poxa, que legal! Estamos fazendo uma viagem de barco! É, Aristarco! Fenomenal! É, meninos, este barco está indo para Tarsis! Puxa, tia! Então, foi lá que nasceu aquele cantor dos eratos do rei? Ai, não, Aristarco! Não é isso! Nós estamos no barco que Jonas está fugindo! Ah, que legal! Oh, mas peraí, peraí um pouco! Se este é o barco que Jonas está fugindo, então, logo vai começar uma... TEMPESTADE! Se acalmem, meninos! Vocês se lembram da história? Sim, tia! Eu tinha um plano muito especial para Jonas! É! Uma tarefa muito bela e importante! Mas ele fugiu de Deus, né? Porque sabia que Deus era bondoso e poderia perdoar toda a cidade de Nini! É! Isso aí! Olha só! Os marinheiros vão jogar Jonas no mar! Nossa! E agora? Aristarco, você não lembra da história, não? Claro! Olha só aquele enorme peixe! Nossa! A tempestade parou! Ah, mas eu me lembro do restante! Deus cuida de Jonas mesmo dentro da barriga do peixe! E depois, Jonas vai pregar em Nini, um pouco contra a vontade dele, né? Mas o milagre que acontece em Nini é maravilhoso! É! Isso aí! É, Aristarco! Você entendeu o que nós queríamos te mostrar! Ah, entendi mesmo, tia! Jonas fugiu do que Deus havia pedido e eu estou fugindo também! É! Isso aí! Aristarco, com certeza Deus tem planos maravilhosos pra você da mesma forma que ele tinha para Jonas, meu brother! Sabe de uma coisa? Eu não vou ficar fugindo quando Deus me chama! Não porque eu tenho medo que um grande peixe vá me engolir, mas é porque eu quero ter o prazer de obedecer ao chamado de Deus! É! Mesmo que seja por uma coisa simples e pequena, né, gente? É, Aristarco! Olha, pensando bem, eu posso até te ajudar quando você precisar, viu, cara? Oh, pode ter certeza, Zezinho, que eu sempre vou querer a sua ajuda, meu brother! Afinal, maior ajuda do que essa que você me deu não existe, né? Galerinha, que pena que chegou ao final e como é gostoso ouvir histórias e aprender sobre o amor de Deus, que ele pode nos tornar fortes e corajosos! Então, basta fazer uma coisa, orar! E é o que a gente vai fazer agora! Feche os seus olhinhos e vamos falar com o nosso Deus! Querido Deus, obrigada, Senhor, por ser o nosso melhor amigo e por nos dar a força a cada dia! Ajuda-nos a sermos fortes, estando em contato contigo a cada momento do nosso dia! É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus! Amém! Música Música Desde pequeno sei que Deus é bom Ele é muito bom pra mim Fez todos os seres, viu que era bom Ele é muito bom pra mim Bem melhor que um bombom Meu amigo é muito bom Nem consigo explicar Quão bom é muito bom Desde pequeno sei que Deus é bom Ele é muito bom pra mim Fez todos os seres, viu que era bom Ele é muito bom pra mim Bem melhor que um bombom Meu amigo é muito bom Nem consigo explicar Quão bom é muito bom Bom, 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 bom Bom, bom, bom Ele é, é muito bom pra mim Bom, 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 bom Bom, bom, bom Ele é, é muito bom Muito bom pra mim Obrigado por assistir